9 e meia marcou o sinal da gaúcha? Luciano Potter tá com a gente já? Luciano Potter, tá on aí? Como é que é o negócio? 13 e meia da manhã aqui. Como é que vocês tão aí? Tudo ótimo. Eu quero saber, Potter, o seguinte, tá? Tu comeu ou não comeu a carne de ouro? Eu comi. Comeu? Eu comi, Diório. Como é que estamos tudo bem, cara? Tudo certo. Cara, essa manchete aí é maravilhosa. Eu comi ouro. Me conta tudo. Então, posso florear a história? Cara, por favor, por favor. Sem mentir nada. Não, assim, não minta nada, não esconda nada, porque nesse momento nós vamos contar uma história tão deliciosa quanto saborear uma carne de ouro. E também uma história de grande assunto, né? Linkado à Copa, porque nas redes sociais, pelo menos nessa grande arena de debates, né? Tá sendo muito discutido, porque jogadores da seleção brasileira... Bom, vamos lá. Vamos voltar ao começo de tudo. Existe um cara muito famoso no mundo, talvez seja o cara linkado à carne mais famoso do mundo, que tem o apelido de South Bay. Certo? O nome da linha de restaurantes dele é Nusrat. Ele tem 22 restaurantes. E ele tá muito famoso no planeta Terra desde 2017. Ele é turco em 2010, mas ele virou o famoso em 2017, quando um vídeo dele apareceu salgando uma carne. Ele tem uma habilidade muito grande com a faca dele. Então ele corta a carne muito rapidamente. E aí ele salga a carne fazendo com o braço uma imitação de uma nája, de uma cobra nája. Então ele larga aquele sal, né? Flor de sal, mais conhecido com aquilo. Bate no cotovelo dele, no braço dele e se espalha pela carne pela mesa. E depois ele pega com a própria faca um pedaço da carne e serve na boca do cliente. Certo? Esse cara virou meme em 2017, se espalhou pelo mundo. Tem restaurante aqui em Doha, tem restaurante em Dubai, tem restaurante em Londres, tem restaurante em Nova York, tem uma linha de hamburgues também, enfim. E todo mundo, Potter, todo mundo que tá no WhatsApp já recebeu um vídeo desse cara salgando a carne com o salzinho batendo no cotovelo. Todo mundo. E é um ato que todo mundo nos assados imita, faz uma brincadeirinha, né? Enfim. Todo mundo já imitou isso. Quem conheceu esse meme já imitou o meme. Exatamente. Esse cara é cercado de algumas coisas muito interessantes. Porque ele faz esse mise-en-scène todo, que é um teatro, uma coisa pra pegar turista. Enfim, né? Mas realmente a carne dele é de altíssima qualidade. Ele serve raças de boi, assim, que tem uma qualidade de carne muito grande, como a Wagyu, por exemplo, né? Que é uma raça muito querida pra os caras que gostam de uma carne mais cara, né? Enfim. Esse cara tá aqui em Doha e ficou famoso aqui em Doha. Bom, só pra ter uma ideia. As pessoas que vão no restaurante dele viram notícia. Por exemplo, em 2018, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, o ditador da Venezuela, foi no restaurante, com a Venezuela passando, com a população, boa parte da população passando bastante trabalho. Passando fome, inclusive. Exatamente. Aí foi imensamente criticado. Aconteceu a mesma coisa com quatro jogadores da seleção brasileira e um ex-jogador. Aliás, uma ex-lenda, chamada Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno foi na mesma noite, no restaurante, num dia de folga dos jogadores aqui, com Éder, Militão, Gabriel, Jesus, Vinícius Júnior e Bremer. E aí, nos últimos tempos, esse cara fez um corte de carne que é folhado a ouro 24 quilates. Como se a gente tivesse uma folha de alumínio, certo, comestível, e ele embalasse algumas das carnes dele. São os preços mais salgados do cardápio, né? Aí varia entre, vou botar já em reais, tá? Entre mil e quatrocentos e... Mil e quatrocentos é um pedaço de quatrocentos gramas. Mil e quatrocentos reais é o pedaço de quatrocentos gramas. Folhado a ouro. E o mais caro dá três mil e quinhentos, que aí é uma porção grande, assim, de quase um quilo e meio de carne, enfim. O que acontece? Esse cara é procurado, foi, o vídeo dos jogadores brasileiros apareceram e começou a se sustentar uma grande discussão, né? Baseado em dois tipos de argumentos para quem defendia e para quem atacava os jogadores. Para quem defendia, eles são jogadores e eles comem o que quiserem, né? Eles têm dinheiro, trabalham para isso, desde que todas as coisas estejam em dia deles. Sem problema nenhum. Era folga, pode comer, né? Aí, uma outra parte da população brasileira reclamava da ostentação dos jogadores, né? De estarem, neste exato momento, representando o país, num país que também tem muito, muito problema com fome. E a discussão estava posta. O que que aconteceu comigo, Jory? Um amigo meu veio para cá e esse amigo falou assim, cara, vamos sair para almoçar amanhã? Eu disse, vamos. E aí, eu falei assim, eu vou te levar no restaurante e vou te dar o endereço. Aí, deu o endereço, Sheraton daqui, hotel. Cheguei lá. Certo. Era o Nusrat. Esse Nusrat fica dentro, esse restaurante Nusrat, do South Bay, fica dentro do Sheraton. Da linha Sheraton de hotéis aqui, né? Que, aliás, é o hotel mais antigo da West Bay, que é onde está a maior parte do grupo RBS. Só que não está no Sheraton, o grupo RBS está em um outro hotel. Enfim. Tá. Apontei todo o contexto para as pessoas entenderem. O que que acontece? Chego ali e esse meu amigo com o filho dele, pequenininho de 10 anos, fala assim, cara, vamos fazer o seguinte. Uma vez na vida, né? Eu vou pedir e eu faço questão de te pagar, Potter. E nós vamos comer a carne de ouro para ver como é que é. Que espetáculo. Eu estou sem palavras. E agora, Diorio, nós dois que já comemos alguns assados juntos, né? Sem dúvida. Agora vai a parte mais triste de todas, Diorio. E está falando, e deixa eu até ressaltar para a nossa audiência do Show dos Esportes aqui, tá? Muita gente que está acompanhando o programa pode não saber, né? Mas também está falando aqui o Potter, conhecedor de carnes. O Potter que se envolve com o ramo das carnes. Isso é importante de dizer, né? É uma opinião de um cara que procura estudar e aprender e desenvolver um conhecimento sobre carnes. Carnes, né? Sobre assado, né, Potter? É uma coisa que depois que eu aprendi a grelha, né? Fazendo a grelha, tudo ficou mais fácil para mim, né? Enfim, sim, eu gosto desse assunto. É um assunto que eu gosto. Então vamos lá. Vamos experimentar. Ainda mais num super convite como esse, né? E aí veio a carne de ouro. Folhada a ouro, desculpa. A carne não é de ouro. A carne é carne. E ela é folhada, né? Esse ouro é comestível. E aí, Diorio, com imensa tristeza e como se fosse um estraga-prazer de histórias, o que eu tenho para te falar é que não foi, para o meu paladar, perceptível qualquer mudança de gosto na carne. O que dá gosto para a carne é o sal que ele larga naquele movimento que ele é famoso de fazer, né? Agora, sentir algo diferente, zero. Zero. Zero diferença. Zero. O que aconteceu na minha vida foi que um meme mundial fez todo o seu mise-en-scène na nossa frente. Éramos três na mesa, né? O pedaço de carne foi servido para um menino, de 10 anos de idade, que achou tudo muito divertido, claro, né? Ele acompanha para a internet, enfim, né? Então ele achou absolutamente divertido tudo aquilo ali. E a gente pode provar, uma vez na vida e outra na morte, como se diz, né? Essa carne banhada a ouro aí, banhada a ouro não é nem essa palavra também, né? É folhada. Folhada, né? A ouro, né? Que não faz a mínima diferença, né? Então por que que é isso, né, Diori? É dentro desse mundo gastronômico, né? A gente tem super restaurantes, tem o Guia Michelin, que é muito famoso, né? Tem realmente chefes inventivos que trabalham a parte química dos alimentos e cobram um cara por isso. Como eu falei aqui, os preços, né? É um preço absurdamente salgado para um churrasco, né? Esse, se tu vai para o caminho de ouro, se tu vai para o outro caminho de ouro que eu tenho para te falar, que é muito parecido com churrascarias mais caras de Porto Alegre. Tu consegue comer muito próximo. E essa é a pergunta que eu ia te fazer assim, tá? Não teve nenhuma mudança no paladar o fato da carne estar folhada a ouro, perfeito. Zero. Mas assim, a qualidade da carne, o sabor da carne, a suculência da carne, a maciez da carne... É espetacular. Tudo absolutamente espetacular. O jeito que se corta, o jeito que faz, o jeito que serve, a temperatura, a carne, o ambiente também muito bonito, e dentro de uma simplicidade, assim, né? Mas repito, assim, essas grandes churrascarias de Porto Alegre não perdem nada para o ambiente, assim, e na qualidade de carne. Porque tem uma coisa que é importante, né, Diori? A gente não nota isso, mas nós estamos mergulhados, desde que nascemos, em volta de muita carne com qualidade. A gente sabe fazer, e a gente tem com qualidade, porque a gente vive numa região do mundo onde se tem carne com qualidade. Que é o sul do Brasil, que é a Argentina, né? Que é o Uruguai, principalmente, né? O Uruguai exporta para o mundo todo, inclusive essas raças mais caras, né? Enfim. Mas assim, a gente entende, muito depois de ter ido lá, que é muito mais um movimento linkado a marketing, esse tipo de turismo, né, que agrada as pessoas, o folhado a ouro é muito mais um tema de estético mesmo, assim, né? De brincadeira, do que qualquer outra coisa, apesar de ser bem caro, né? Ele veio na nossa mesa, ele não foi em todas as mesas cortar, porque eu acho que tinha o corte, que é mais caro. A gente não pediu o mais caro. A gente pediu esse, dentro dos cortes que tem o ouro, ele era o mais barato. E qual era o corte, Potter, comparando com... Ele era um pedaço, não era, um pedaço do entrecô. Um pedaço do entrecô. Porque tem uma divisão diferente. O grande chamarisco dele lá é uma costela 8 horas, que ele serve com colher, né? A gente viu numa mesa ao lado, assim, mas, cara, deve ser uma das coisas mais maravilhosas, a gente não pediu isso aí. E o Tomahawk, né? Sim. Que é aquele osso de 35 cm. Aquele osso que ele dá a torada com a faca, aquela. Que ele dá a torada com a faca, exatamente, com aquela faca dele, que parece uma adaga, né? Isso faz parte do show dele, né? E depois divide numa velocidade parecendo... Até tá no meu texto no flip já, né? Que parece uma troca de pneus de Fórmula 1, assim, de tão rápido que ele faz, né? É uma passada na... A faca de Ory é bem mais afiada que a da tua casa da minha. Isso eu posso te garantir. É, isso era. É isso eu posso te garantir. Enfim, comemos a carne de ouro. E o que nós temos pra dizer pra audiência é que, se um dia vocês tiverem essa oportunidade, tá? Aí eu fui pesquisar na internet pra saber o que o ouro pode mudar. Não tem estudos suficientes pra dizer que o ouro faz bem ou faz mal pra saúde. E não tem estudos suficientes também no ramo gastronômico de dizer que o ouro pode importar na mudança de um sabor de alguma coisa. Se aquele folheado ali pode fazer alguma... Alguma, sei lá... Sabe quando tu bota um tempero e... Bom, vamos lá. A carne com sal é uma carne. Sem sal é outra, né? Lógico. Então o ouro não muda nem isso. Enfim, é muito mais mesmo uma jogada de marketing que agrada um tipo de público que gosta desse tipo de mise-en-scène, né? Pelamur. Desse teatro. É, também, certamente, em cada gamur, né? Eu fui lá. Só que o seguinte, a grande sorte nossa, Jory, é que ele estava no restaurante ao meio-dia. Perfeito, cara. Porque esse cara tem 22 restaurantes que ele fica circulando pelo mundo e a sorte nossa é que ele estava ali. Amanhã a gente vai lançar o vídeo. Eu fiz vários vídeos, claro, né? Pra mostrar o restaurante. Então vai estar em Esportes GZH e também no meu Instagram. A gente tá lançando vários videozinhos juntos ali, né? Já tem um texto meu relatando, né? Com mais, ainda mais... Na verdade, tudo que eu contei aqui eu coloquei ali, enfim. Sim, tá no caderno digital lá em GZH também o teu texto, né? Jory, olha... E tem até a tua selfie com o Salto Beira. Aquilo ali, aquilo ali não é nem uma selfie. Como eu fiz vídeos, né? Pra fazer uma matalhazinha. Aquilo ali é o print... É o frame. É o frame, né? É o frame do vídeo, né? Que eu falo pra ele assim, eu chego pra ele e falo assim, ó. Você é uma celebridade, né? E ele dá uma risada, né? Aí eu tô com uma camisa do Brasil e falo assim, Ah, you're a Brazilian. Ele faz uma coisa assim, né? I love Brazil, I love Brazil. E ele gosta muito de futebol, né? Todos os grandes atletas do mundo vão lá. Enfim, não foi só a seleção brasileira que foi visitá-lo. Alguns jogadores da seleção argentina também foram comer um assado lá. E também impediram essa carne que vem cercada de ouro, né? É uma película bem fininha, assim, quase imperceptível, tá, Jory? E o que eu tenho pra falar pra acabar... Fica um douradinho, tô vendo na foto do... Fica bonito, realmente, realmente, fica bonito, né? Mas assim, se você chegar lá, você pode pedir cedo nenhum. Se um dia você chegar nessa linha de restaurantes e pedir o mesmo corte sem ouro. Não vai mudar nada no seu paladar. É delicioso, a carne é perfeita, vai ser mágico. Realmente, ela é metade do preço, né? E não vai mudar nada o que você tá colocando na boca. Pelo menos no meu paladar pobre aqui, né? Que não é tão elevado assim, né? Talvez pra outras pessoas ele possa, assim, fazer algum tipo de gosto, né? Mas pra mim não mudou nada. História sensacional, Potter, que também tá no nosso caderno digital. Vai tá na Zero Hora de amanhã e vai tá também nas redes sociais. Arroba Luciano Potter e arroba Esportes GZH, é isso? Exatamente. A imagem diz muito mais do que as minhas palavras aqui e que um terço, né? Porque isso é um fenômeno da nossa era, assim, né? De alguma maneira, né? Imagina, é um cara que serve uma boa carne. Ele foi chefe de cozinha. Esse cara ralou muito, tá? Ralou muito. Foi chefe de cozinha pelo mundo. Trabalhou em cozinha de navio cruzeiro. Enfim, assim. Como, aliás, é quase a vida de todos os grandes chefes, né? Só que ele gosta de carne, se especializou e fez esse teatro. Ele fez esse teatro. Ele criou um personagem. Em redes sociais, criou um personagem, né? Tem uma colinha de cavalo. Ele é baixinho, tudo fortinho. Ele tem um lifestyle de saúde, assim, né? Enfim. E aí ele mostra as carnes de altíssima qualidade. Ele busca carnes com muita qualidade no mundo pra chegar na... Realmente, tu vai sentar e tu vai comer uma carne de qualidade. Né? Assada do jeito que tu quer. Ele te pergunta, né? O que tu quer e tu... E eu fui fazer uma brincadeira com o garçom. Eu falei assim, não, eu quero bem passado. Ele olhou pra mim e disse, não, não, não. Tipo assim, não, não. Tipo assim, não, bem passado, não. Não vem com essa. Pelo amor de Deus, né? Não, desde que a gente... Não, não, claro. Vem como vocês queiram que a gente coma lá. Porque até eu gosto de carne bem, uma passada mesmo. Então não foi problema pra mim. Não é problema, né? A experiência gastronômica é muito interessante. Ela é muito boa, realmente. E vai pagar o preço que tu paga num restaurante bem caro. De verdade, assim. Né? Um restaurante, sei lá. Como se fosse em Porto Alegre. Sem uma bobageada do ouro, tá? Daria com duas cervejinhas ali uns 450 reais por pessoa. Tô falando sério. Tem rodízio em Porto Alegre que tá esse preço. Sim. Com cervejinhas também ali, né? Claro. Só que tu vai comer muito mais carne, obviamente, né? Rodízio é rodízio. Então tu vai comer, comer, comer. Não, ali não. Tu vai chegar, tu vai pedir os pratos, né? O que tu quer de carne. Vai chegar e tu vai comer. Beleza. Pra nós chegou um quilo e meio de carne. E sobrou um pouquinho ainda por cima. Né? Uma peça com banhada ouro. Outra peça não. Enfim. Esse é o relato, Jori. E acima de tudo, né, Potter, um belo material jornalístico, né? Porque foi assunto muito forte essa semana com a presença dos jogadores da seleção brasileira. E como tu começou o papo, né? Estabelecendo um debate sobre ser correto ou não os jogadores estarem ali comendo aquela carne tão cara. E até, em certo aspecto, uma polêmica específica em relação ao militão. Que dias atrás, ou meses atrás, teve uma polêmica envolvendo o militão. Porque ele alegou que não podia pagar uma pensão superior a um determinado valor. Porque ele não tinha a vida estabilizada. Ele era um jogador em ascensão ainda e tudo mais. E tava lá no Catar comendo essa carne com um preço astronômico. Então tem toda uma polêmica em volta desse assunto, né? Vamos lá, eu vou exagerar, tá? Eu vou exagerar mesmo assim, tá? Até pra ir pra essa parte da polêmica aí, né? O Ronaldo pode ter pago. Perfeito. Pra todos. Lógico. Deu, vamos lá, 20 mil reais. Não faz a menor diferença. E assim, 20 mil reais... E mais do que isso, ainda é possível que eles não tenham pago. Exato. Ainda é possível que os caras cheguem e falem, meu, pelo amor de Deus. Vocês é por conta da casa. Pelo amor de Deus. Não vão pagar nada, não vão pagar nada. Isso acontece muito com celebridades. Claro. Muito, muito. É em Porto Alegre. Jogadores da Dupla Grenal, cantores, cantoras, artistas, muitas vezes eles não pagam a conta. Eles não pagam porque ou a pessoa do restaurante ficou muito feliz com isso, ou, sei lá, ou eles vão... Uma simples publicação numa rede social vai dar pro restaurante muito mais, né? Que é o que aconteceu com esse cara, por exemplo. E vou te dizer uma... Ele se tornou grande com as publicações das outras pessoas, enfim. Então, na realidade, a gente não tem uma informação completa sobre como foi essa noite dos brasileiros lá. E vou te dizer uma coisa, tá? O cidadão comum que faz um churrasco de 200 reais, ele gasta muito mais proporcionalmente do que o Ronaldo gastando 20 mil pra comer com os jogadores da seleção brasileira. Porque o Ronaldo ganha. É um absurdo. É um absurdo. Eu fiz um tweet ontem, hoje, eu me perdi na linha de tempo, que eu coloquei... Na real, eu critiquei muito mais a FIFA do que qualquer outra coisa, né? Eu falei que a FIFA fatura bilhões de dólares. Os jogadores, eles ganham 1%, 2% no máximo. Sendo que no grupo de jogadores, 99,8% não ganham mais de dois salários mínimos no mundo. É isso. Né? Então, tipo assim, na verdade, essa fatia da pizza da FIFA, ela é muito mal dividida. Se alguém quer discutir redistribuição de renda no futebol, tem pouquíssima gente ganhando bilhões e os principais atores, né, ganhando menos do que esses bilhões. Então, eu falei assim, bom, na real, pra mim, se você quer discutir distribuição mesmo, vamos começar com a FIFA. Né? Porque os jogadores são ali. Aí eu discordo um pouquinho, porque eu não tenho informações se eles pagaram ou não, se o militão pagou ou não. E outra coisa, de verdade mesmo, eu não trato o jogador de futebol como representante da nação brasileira. Eu trato o jogador de futebol como membros de um entretenimento que o brasileiro mais gosta. Eu não trato como herói, eu não trato como exemplo. Exemplo, eu sei que são, eu não sou inocente. Eu sei que o Neymar é exemplo pra criancinha, blá, 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 blá. Mas não é o Neymar que vai educar o brasileiro. Não foi o Pelé e o Garrincha que educaram. Nem o Ronaldo, o Romário e o Rivaldo. Quem educa é a sociedade brasileira. A gente tem que ter problemas mais sérios do que ficar se importando com o comportamento. Mas, porra, eles estão representando, não, não. Eles estão representando um time de futebol do Brasil em um sentimento que eu acho muito carinhoso da população brasileira com eles. Agora, pra mim, eu não entro nessa aí. Pra mim, pra mim, eles podem fazer o que bem entender. Inclusive comer carne com ouro. Desde que joguem bola. O que eu quero deles é ganhar título. E não que eles distribuam coisas. Aí, aliás, muitos dos jogadores ali, o Gabriel Jesus, por exemplo, tem trabalhos comunitários. O Vinícius Júlio ajuda um monte de gente. O Ronaldo não precisa nem falar, né? O Ronaldo fenômeno. Nossa. É um grande empresário. Ele também distribui. O Edmer, então, eu realmente não sei da vida dele. Eu não tenho informação. Mas eu tenho certeza do Vinícius Júlio e do Gabriel Jesus que eu fui fazer uma pesquisa. O Bremer eu também não sei porque ele não é uma super celebridade, né? Enfim, né? Um zagueiro que a gente tá conhecendo agora, que chegou na Juventus. Enfim, né? Agora os outros dois fazem. E aí? Se eles fazem, se eles dividem um pouco daquele super salário deles com entidades... Então, eles já estão fazendo a parte deles. Eles não vão salvar o mundo, né? Acabar com a fome mundial. Então, eles podem chegar com o esforço deles a ajudar pessoas e também chegar e comer uma carne folhada a ouro. Que eu tô falando pra vocês que não muda nada. Que é bobagem comprar. E até meio brega comprar. Vão pra um restaurante e peçam qualquer carne. Vai ser uma delícia pra muita gente que não é gaúcha a carne da vida. O ouro é só bobagem e marketing. Enfim, pra te ver como esse assunto é rico, né? Sensacional. Sensacional. Baita história e, claro, que vai seguir repercutindo. O pessoal pode ler o texto do Potter lá no nosso caderno digital. Tem na Zero Hora de Amanhã também. E ficar ligado também nas redes sociais do Potter e também de Esportes GZH. Valeu, Potter. Bom descanso. Beijo pra ti. Quase quatro horas da manhã. Nove pras quatro aqui. Já estamos no dia seis de dezembro. Eu vou te contar o futuro, cara. A seleção brasileira se classificou e pega a Croácia na próxima fase de hora. Muito obrigado, Potter. Vai acontecer daqui a pouquinho pra vocês aí. Valeu. Obrigado.